ok vou dar uma dica simples e fácil de sempre sobre como a gente está resolvendo aqui tá vendo esse erro aqui de superaquecimento né você vai tentar gravar o vídeo e simplesmente acontece aqui ó em aparelho xiaomi né geralmente acontece imagem pouco f1 e outros aí né você tenta gravar o vídeo quando você menos espera ele simplesmente para o vídeo no meio do caminho ali da super aquecimento vou mostrar uma dica simples bem simples né nesses casos geralmente não é problema de rádio né é a questão é de sempre resolver eu mostro consigo está resolvendo aqui vou sair aqui voltar aqui ó a primeira dica né vou mostrar a forma assim de se resolver a primeira dica essa aqui eu tenho que fazer isso é que foi isso aqui ó pode resolver no seu caso você vem aqui também aqui o vídeo uma dica é aqui ó muda aqui também aqui tem 4k 60 fps 84 k 30 fps aqui também não vai baixando e você deixa aqui ó se deixa nessa configuração que pode ser que resolva você faz o teste né se não resolver você tentar decidir que não resolver a forma de você resolver é que eu vou mostrar aqui eu tenho pessoa que faz aqui também a segura aqui ó né e limpa lá o cash né às vezes resolve outro e outros não né vou mostrar aqui abrir aqui pra você da forma que eu resolvi com essa aqui ó resolvi de forma bem simples a ver esse aplicativo aqui ó de câmera ó acho que ele é até melhor né ó tá veram resolvi com esse aplicativo aqui né bem simples de resolver eu vi resolvi também problema de motorola que a câmera fica travando né eu fiz isso né atualizaram adiantou em falar o cash não adianta então troca de aplicativo de câmera né que resolve né se tem problema com o motor gc de áudio tem um vídeo no canal de como resolver só seguir que dá certo bem dica bem simples e faz isso tem esse aplicativo funcionou né pode tentar o aplicativo de câmera e também porque o aplicativo da chave original que vende da câmera quando você abrir com aquela é configuração é pior que os caras de atualizou a maui né arrumada pai não adianta não adiantou nada né então dá esse erro aí você não usa o aplicativo oficial né porque depois desse erro ele vai reconhecer lá que o aplicativo da esquenta né para esse erro então você usei outro aplicativo de câmera que dá certo né segue a dica passo a passo aí que não tem erro né fã em deus e vai